Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com o Em Busca do Tiranossauro Rex, dessa vez de Herreira. E bom, no último episódio a gente tinha pego uma skin diferente, que era uma Verdes, porém, quando tu sai e volta do servidor, a gente perde a skin pelo que parece, porque eu perdi a minha. Então, a gente está exatamente ali onde a gente estava antes, exatamente com a mesma forma, a gente está com dois pontos agora e beleza. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma carcassinha e também um laguinho para a gente tomar água. Aqui na frente tem, então já vamos aproveitar, tomar uma aguinha ali de boa. Vamos lá, ô, caraca que susto velho, sério, eu achei que essa árvore fosse um dinossauro. Ai caraca, eu estou no pântano, ok, beleza. Tomar água aqui, olhar em volta para ver se tem alguma coisa. Opa. Não, não tem nada. Por enquanto é tranquilo. Vamos lá. Lembrando que é mais ou menos uns 30 pontos, se eu não me engano, para pegar a Nanutirano. Eu não tenho certeza, porque eu não lembro. Vou ter que olhar de novo ali. Eu acho que é 30, se eu não me engano. Agora já dá para a gente dar uma exploradinha básica. Eu só quero achar uma carcaça. Geralmente tem na savana ou no grande pântano, que é aqui, né? Então vamos na savana. Vamos ver se a gente encontra algo lá. Ah, agora os dinossauros estão se concentrando em um lugar que se chama... Tipo o Vale dos Herbívoros, assim eu diria. Não é esse o nome. Eu que dei agora o nome. Mas é alguma coisa assim. Ele apareceu no primeiro vídeo ali, da abertura da série. Que é aquele local onde tinha vários dinossauros. Geralmente eles estão se concentrando lá. Então para a gente conseguir alguma carcaça, a gente vai ter que ir para lá, né? Deixa eu ver... Eu acho que se a gente descer por aqui e seguir reto, a gente consegue chegar lá. Tranquilamente. Eu espero que para facilitar a gente encontre um... Outro dinossauro pequeno ou uma carcaça no meio do caminho. Ali embaixo tem um sucumimos. Ali está ele de boa. Ele está bem loucão, pelo visto. Vou ameaçar ele aqui. Olha, ele veio para trás, ó. Está bem ali de boa. Acho que ele não vai querer pegar a gente porque a gente é pequeno ainda. Não vai alimentar muito. Ele está dando umas passeadas ali, né? Será que ele tem carcaça? Bem que ele podia ter, né? Não sei se ele tem. Ele está vindo para cá, velho. Vamos me agachar aqui. Ele está querendo. Será que ele quer me pegar? Ah, está zoando que ele está vindo para cá. Oi? Ele está bem aqui, ó. Qualquer coisa eu corro. Ah, ele está trocando... Ah, ele está indo para o outro lado aqui, ó. Tranquilo. Vamos erguer aqui, ó. Ali está ele, ó. De boa. Tranquilão. Eu estou na minha também. Tenho que olhar para os lados para ver se eu não vou tomar um ataque pelas costas. Pela retaguarda, né? Oh, louco. Eu vou ter que correr aqui, rapidão. Nossa. Corre, corre, corre. Ah! Ele está vindo na minha direção. Não! Ah, tu nunca vai me pegar, meu amigo. Nunca. 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 Você vai me pegar. Ele começou a correr atrás de mim, velho. Por quê? Olha, ele vai desistir um momento. Um momento ele... Oh, desistiu. Nunca que ele ia alcançar o herreira, velho. Nunca. Aliás, os sucumimos nem no bote, tá, velho. Olha, só tem que atravessar, ó. Ele pega um boost muito rápido, velho, na água. É bem perigoso atravessar com ele em vista. Mas eu preciso atravessar porque eu tenho que ir para lá, ó. E aqui eu acho que é o menor lugar. Bora lá. Foi. Aí, ó. Passamos tranquilamente. Nossa, eu estou com medo, galera. Ele já foi perseguido por uns sucumimos. Começamos bem. Opa, ali tem alguma coisa. Não, é um tronco, eu acho. Nossa, é aqui. Realmente para cá. Opa! Isso foi um drill? Eita, deu umas travadas agora. Isso foi um drill? Eita, vamos lá pegar. Vamos lá. Deixar esse herato e esse carna aí brincarem um com o outro. E a gente vai sair daqui. Vamos ter que ir por aqui. Tomei o lugar errado. Acho que dá para descer aqui de boa. Aí, ó. Vamos lá. Vamos tentar pegar esse drill. Recuperar a estamina aqui enquanto isso, trotando, né? Assim a gente não perde tempo. E eu acho que é para cá, se eu não me engano. Ó. Será que ele está naquele lago que eu falei que é dos herbívoros? Que geralmente eles fazem em ninho? Acho que sim, pelo que parece. Já temos 15 pontos. Então, a gente já vai poder daqui a pouquinho. Estava evoluída. Deixa eu ver para onde a gente vai. Acho que é para cá. O bom é que eu recuperei a estamina. Full. Já dá para gastar. Eu ouvi alguma coisa aqui. Eu acho que era um herbívoro pequeno. Oh. Acho que cheguei. Cheguei. O lugar que eu queria. É agora que a gente vai encontrar aqui. Ó. Lá tem um trike. Ai, ai, ai. Nossa. Passou o nano tirano aqui. O nano tirano teria me... Nossa. O nano teria me pego. Sério. O nano com certeza ia ir para cima da gente. Que susto, velho. E tem um camara ali, paradaço. Que eu estou vendo aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar perto dos herbívoros ali. Porque daí eu tenho uma proteção, né. Meio que, obviamente... Olha que legal um tronquinho. Dá para entrar aqui, ó. De repente. Aí eu vou ter meio uma proteção, né. Dos herbívoros. Porque eles vão ter que se ajudar. E a gente... Eita. E a gente... Consegue se safar, né. Dos carnívoros. Vou atravessar aqui. Beleza. Ali estão eles. Eu não vou me aproximar muito. Porque eu vou respeitar, né. O território deles. Também não posso ficar abusando. Ele pode vir para cima de mim. Querer me matar. Ali está eles, ó. Olha que legal. Será que tem ninho? Um friotinho? Vou dar uma olhada ali. Tem alguma coisa na perna dele. Mas eu acho que é... Eu não sei o que é. Eita. Eita. Olha o outro... Ih, já está mirando para mim. Eu não vou ameaçar nem nada. Eu não quero que eles se sintam intimidados dentro do território deles. Eu não vou ficar muito próximo também. Vou ficar meio longe aqui. Tomando uma... Precaução. Nossa, eles estão protegendo todo o território deles aqui. Eu vou ter que vir bem para cá. Calma aí. Eu sei que eu não consigo enfrentar eles. Vou deixar eles ali, ó. Longe. Ó. Beleza. Eles me afastaram ali. Ok. Eles não querem que eu fique próximo. O que está certo, né? Porque aqui essa ilhazinha parece que é o lugar deles. Então o Camara vindo lá. Eu estou com... Deixa eu ver. 18 pontos. Ainda tem muito ponto pela frente. Por enquanto o Depredador passou aquele Nano tirando. Que eu tomei um susto. E o sucumimos no início. Então até que está de boa, até. Se o Nano tivesse me visto, aí sim. Nossa. Aí sim. Não ia ter muito o que fazer, né? Porque a gente ia ter que correr e capaz dele nos alcançar. Porque ele é muito rápido. Cadê os Diabos Seratops? Eu sabia que era Diabos Seratops que eles estavam gritando. Há vários deles. Dois pelo menos. O que eles estão fazendo ali? Vou dar uma ameaçadinha nele. Só desoa. E vamos sair. Só para zoar. Eu vou gritar aqui, ó. Mas vou dar só um grito. Só para ver se eu encontro outro... Herrerassauro por aqui. Eu disse um, né? Dei dois. Está certo. E ala o Nano tirando. Deixa eu sair daqui. Será que ele vai vir aqui? Ele está olhando para cá, né? Ele está olhando para cá. Deixa eu entrar nisso aqui. Deixa eu entrar nisso aqui. Aqui é bom. Eu acho que ele entra aqui, será? Olha lá está ele. Nossa. Eu estou muito zoando ele, sério. Ele fazendo isso. Tipo, é basicamente eu falando... Oh, não tenho medo. Estou aqui de boa. Medo zero. Tem um camarassauro muito bonito vindo para cá. Bem ali, ó. Majestosamente. Deixa eu voltar agora. Ai, caraca. Tá, o Nano foi embora. Perfeito. Só queria tomar água. Vamos ficar aqui morando por enquanto, né? Aqui é o nosso lugar. Nossa, perigoso. Deu medo agora. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de dar o seu like e também clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E assim ajuda o canal a crescer ainda mais. E deixando o seu likezão, você mostra para o YouTube que você gostou desse vídeo e que quer ver muito mais, ok? Então é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau. Até o próximo episódio de Em Busca do Tiranossauro Rex. Fui.